Olha, hoje é quinta-feira, aquela quinta-feira do bom futebol, chovendo, mas rolou o futebol, gostoso futebol, né? Boa noite, Lencar, os telespectadores do blog aí. Bom, né? Futebol pra dar uma corrida, dar uma suada. Turma aí, gente boa, todo mundo leal, limpo e mais importante é a resenha, praticar a saúde e depois o pessoal aí que tá aí com aquela cervejinha gelada tomar o chope deles aí. O que pode também é aquela parceria da rapaziada, né? Não, o pessoal aí tá louco, sem comentário, né? Ninguém briga, todo mundo joga na bola, tira sarro um do outro, sarro sadio, entendo a limitação dos que são mais fracos, dos que correm mais e, portanto, é isso aí, turma do Guaíra, show de bola. Só elogios a rapaziada, por isso que faz tanto tempo que estão juntos e cada vez mais fortalecendo aí na administração do clube. Mudando o assunto do futebol do Guaíra, agora pro Cádio, começa já, a gente já é maratona de jogo do Cádio e aí dá ouro também. É, Lencar, vai ser um ano que a gente vai sofrer bastante, né? A nossa diretoria, desde que assumimos, né, em 2018, a gente fala nossa porque mudou a chapa agora em 2022, né, quando eu saí de presidente, mas a turma continua a mesma. Então, quando a gente fala nossa é porque a gente sempre trabalhou com os pés no chão, né, a gente nunca promete nada pro torcedor, nossa briga sempre é bem firme, se você não tem, você não faz. Um ano que vai ser bem difícil, a gente perdeu alguns patrocinadores, assim, que por mais que, de repente, os valores no investimento do projeto não eram o mesmo que a gente esperava, mas eles vão fazer falta nessa temporada. E isso aí reflete diretamente no nosso rendimento, porque a gente não consegue montar uma equipe um pouco mais forte, temos a folha mais baixa da série ouro hoje, inclusive, mais baixa é com algumas equipes de série prata, né. Confiamos bastante no trabalho da comissão técnica e, assim, o que a gente vai ter que pedir é pro nosso torcedor prestigiar aqueles que são nossos patrocinadores, enaltecer essas pessoas que são os patrocinadores que fecham junto com o projeto, comparecer nos ginásios, nos jogos, porque a bilheteria vai ser fundamental pra equilibrar a deficiência de despesas com arrecadação, né, a gente vai ter uma deficiência de aproximadamente uns 24 mil mês, né, então vai ser um valor bem... e um projeto que vai bater 1 milhão e 300 no ano. Então é bastante dinheiro, às vezes o pessoal pensa que o futsal ainda é amador, mas ele é um amador de bastante renda e da mesma forma ainda a gente sendo um projeto mais barato. Esperamos fazer um bom campeonato, né, esperamos fazer um bom campeonato, acho que tem potencial pra isso e vamos torcer que realmente a gente engrene, mas a gente precisa da força do torcedor lá nos apoiando porque eles vão ser essencial.